Seja muito bem-vindo você de todo canto do Brasil que por algum motivo parou aqui nesse canal, nesse vídeo. Se você parou aqui é porque você assim como eu é apaixonado por história. Eu sou o professor Adriano Vieira, esse é o canal História com Música e eu te convido a aprender história nesse vídeo de uma forma bem agradável. Bora conferir? É sério, você ia deixar a vinheta entrar e não ia se inscrever e nem deixar o like? Você está zoando. A vinheta começou e você não se inscreveu? Para aí, se inscreve agora. Não é mais colônia agora, o império foi nossa saída. Dom Pedro está uma fera, com poder moderador domina. Fiz, fez, assembleia só porque queria. Demonstra o mundo que tem, vai ter. Uma confederação em Pernambuco também. E assisto a ti na volta, ai, de novo a cena escutada. Vazei daqui, o trono do Brasil estou deixando aí. Eu não tô nem aí, se teu filho é bem novinho. E porquê de aqui agora, Portugal é meu caminho. Vazei daqui, o trono do Brasil estou deixando aí. Eu não tô nem aí, se teu filho é bem novinho. O importante é que agora, Portugal é meu caminho. Não é mais colônia agora, o império foi nossa saída. Dom Pedro está uma fera, com poder moderador domina. Diz, fez, assembleia só porque queria. Demonstra o quanto é que tem. Vai ter, uma confederação em Pernambuco também. E assisto a ti na volta, de novo a ser disputada. Vazei daqui, o trono do Brasil estou deixando aí. Eu não tô nem aí, se teu filho é bem novinho. O importante é que agora, Portugal é meu caminho. Vazei daqui, o trono do Brasil estou deixando aí. Eu não tô nem aí, se teu filho é bem novinho. O importante é que agora, Portugal é meu caminho. Bom, se você chegou até aqui no final do vídeo, é porque você curtiu, é porque você gostou, é porque te ajudou de alguma maneira. Se você curtiu, não deixa aí de dar o seu joinha, não deixa de dar a sua curtida. Pra você é um clique no mouse, seu mouse não vai estragar por isso e pra mim ajuda pra caramba a continuar seguindo em frente. Eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever aí embaixo no canal. Também não vai tomar muito tempo da sua vida. E esses dois vídeos aqui, é os envios mais recentes que eu mandei pro YouTube. Se você ainda não conferiu, tá esperando o que, meu amigo? Confere aqui, porque esses dois vídeos são especiais pra você.